Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Edu Santos na Cozinha e hoje vamos fazer pastel de feira, o melhor pastel dá uma olhada nisso aqui, uma massa totalmente artesanal feita aqui com os ingredientes, todos pesados, tudo certinho vou ensinar passo a passo cada detalhe pra você a massa bem crocante, muito saborosa vou ensinar você a fazer o doce e o salgado, muito fácil, rápido então bora para o modo de preparo bem rapidão o modo de preparo aqui, uma travessa vamos usar um ovo, 50 gramas de banha então você pode estar usando a banha ou gordura hidrogenada ou até mesmo o óleo ah Edu, eu não tenho banha nem gordura hidrogenada pode usar 50 ml de óleo de soja também não vai fazer tanta diferença olha só, aqui 60 ml de cachaça isso aqui eu estou usando a velho barreiro porque tem uma quantidade grande de álcool faz um pouquinho de diferença se for, quiser usar uma cachaça mais simples uma porcentagem de álcool menor também dá certo vai ficando meio bêbado não vai tomar cachaça aqui pra usar aqui pra usar aqui 200 ml de água é isso né Doug, é 200? é né, o Doug está ajudando eu é que essas quantidades aqui pessoal é receitas que eu faço em padaria 5, 6, 10 vezes às vezes maior do que essa então antes dos vídeos aqui eu tenho que dividir a receita em várias vezes e aí pra decorar a receita menor às vezes é um pouco difícil tudo em cima da hora é tudo bem rápido e esse aqui eu acho que é 1 kg acertou miserável esse aqui, pô, eu também acho que é 1 kg aí acertamos o Doug é 1 kg festa lá noi 1 kg o mais difícil era 1 ovo e 1 kg é difícil decorar né Doug é complicado pô, mas aí aí sim esse aqui foi fácil 1 kg de trigo 20 gramas de sal se você não tiver uma balança pra pesar é uma colher uma colher de sopa né, de sal e agora só misturar tudo misturar aqui com o fuê pode ser com uma colher também colher de madeira ou uma colher de silicone ou já pode tacar a mão e sair mexendo com a mão também que eu vou mexer um pouco com o fuê depois eu já vou dar uma sovada com a mão mesmo pra dar o ponto não precisa sovar demais mas eu mostro pra vocês vou misturar aqui começar a virar uma massa que eu for sovar eu já mostro pra vocês prontinho olha só aqui ela tá começando virar uma massa então já vou virar na mesa pra poder sovar lembrando que essa massa ela é um pouco firme não pode ficar uma massa mole não é o ponto aquela massa de pão é um pouco mais firme entendeu quando faz em padaria essa receita eu deixo ela mais dura ainda do que eu vou deixar aqui hoje porque a maceira tem um motor com 2, 3 cavalos de potência então dá pra você bater uma massa numa maceira de padaria bem firme já na mão não tem como se eu deixar muito dura não tem como sovar entendeu e tem que sovar um pouco tem que virar uma massa então eu vou deixá-la um pouquinho mais mole do que eu deixaria na padaria não faz tanta diferença na hora de fritada na hora que você for comer a textura não muda praticamente nada é imperceptível então aqui ó tá bem seca vou tentando misturar essa massa sem agregar tudo aqui caso ficar muito seco se eu não conseguir mexer pode pôr um pouquinho de água só toma cuidado pra não perder o ponto pra não deixar a massa mole que a massa tem que ficar firme tá certo ó vou colocar um pouquinho de água porque aqui tá muito seco pouca coisa só um pouquinho mexe se precisar coloca mais um pouquinho daqui a pouco já se agrega tudo já fica mais fácil prontinho olha só aqui sovei a massa bem firme tá vendo ó ó a massa fazer força pra apertar pode tá pensando assim pô mas muito duro eu não vou conseguir sovar pode deixar um pouco mais mole que não dá erro também fica boa entendeu então não se preocupe só se você tiver mesmo a fim de fazer assim tiver força pra aí se quiser fazer mais firme do contrário eu já fiz ela mais mole por isso que eu tô falando tá não é conversa não eu já fiz ela mais mole e ficou boa igual porque essa massa aqui ela não tem fermento então como tem cachaça tem fermento é só um ovinho pra um quilo de trigo ela fica sequinha na fritura então não precisa se preocupar com o ponto da massa agora eu vou abrir com rolo cadê o rolo Doug o câmera além de câmera o auxiliar de cozinha do Doug agora vamos abrir essa massa aqui coloca um trigo por baixo por cima da massa olha só um pouquinho por cima segredo dessa massa aqui olha só passar uma baita dica aqui abri bem fininha claro que eu vou abrir pra vocês verem mas eu tô explicando antes abrir muito muito fininha tipo um ponto de véu quase então assim é bom que você tenha uma pedra de mármore porque ela é extremamente plana se for uma mesa de inox que ela faz ondas assim é difícil vai conseguir abrir a massa bem fininha porque aí as partes mais mole da mesa acaba afundando a massa fica mais grossa a parte mais alta da mesa fica fina falo isso por causa de padaria padaria tem muito essas mesas de inox e não tem como abrir uma massa assim a não ser no cilindro no rolo em cima da mesa assim igual eu tô fazendo se a mesa é de inox e ela costuma fazer aquelas ondas não tem como abrir a massa toda igual na mesma espessura já a de mármore fica perfeita é importante também que você vai abrir na massa e vai dobrando ela aqui colocando trigo tá vendo que o trigo some se você não colocar trigo daqui a pouco a massa gruda na mesa e você não consegue abrir a massa então esse trigo aqui é pra massa deslizar e ir abrindo coloca em cima também pra não grudar no rolo olha só essa aqui vai ser a última passada de rolo aqui pra ficar bem fininha agora que eu falei pra vocês é quase ponto de véu por quê? porque a massa chega a ficar quase que transparente chega a ver um pouco da mesa embaixo olha só aqui tá vendo a ponta de véu é isso bem bem fininha fica quase como um véu mesmo vou terminar de abrir agora aqui deixar ela todinha assim bem bem fininha já vamos cortar prontinho ó suor realmente suei aqui ó tem que desgrudar aqui da mesa agora porque senão depois que ela desgruda ela dá uma encolhida solta da mesa desgrudou abre arruma ela aqui tem duas escolhas fazer o pastel redondo ou quadrado diferença tem além do formato ser diferente é óbvio se você cortar quadrado não sobra muito retalho vai sobrar só em volta só né que não é tão quadradinha tão perfeita vai sobrar em volta do meio não sobra nada se você fizer o pastel quadrado retângulo né e se você fizer redondo pastel vai ficar redondo vai ficar parecendo um calzone porém sobra um monte de retalho aí vai ter que juntar esses retalhos dar uma sovada abrir de novo com o rolo então não é tão viável fazer redondo né eu vou fazer ele quadrado eu já tô até sem fôlego de sovar essa massa de abrir olha só vou cortar aqui ó ó tá vendo ó minha mão é um pouco grande mas um pouquinho mais de um palmo ó essa daqui não vai ter muito conserto esse daqui deu uma dobrada aqui ó não vou usar esse aqui eu vou amassar e abrir de novo aqui dá pra usar só esse pedaço do restante aqui ó vai dar deixa eu ver se dá três aqui ó dividir em três mais faz uma marca mais ou menos aqui ó e outra aqui ó tá vendo que sobra retalho mais em volta sobrou pouquinho a coisa se eu corto redondo sobra muito retalho ó eu vou abrir rapidinho esse daqui pra colocar mais um quadradinho aqui e já volto mostrando recheando pra vocês olha só aqui cortei todas elas quadradas como eu disse pra vocês eu ia abrir o retalho aqui eu ia fazer quadrado mas eu vou fazer um redondo pra mostrar pra vocês eu uso aqui uma travessa pode usar uma tampa uma panela qualquer coisa que tenha esse formato redondo coloca aqui se aqui a borda for fina você pode apertar pra cortar essa borda é grossa então ao invés de eu apertar eu vou cortar com uma carretilha pode usar uma faca também pra fazer isso não precisa ser exatamente a carretilha dá pra usar esse retalhinho aqui sem precisar abrir de novo faz um pastelzinho que como eu vou fazer pra casa não é pra vender depois vamos atacar aqui né Doug tem que atacar né pô pastelzinho cai bem né aqui ó pra fazer um meio que sem formato ali isso aqui tá vendo redondo aí bota o recheio sempre assim ó dá metade pra cá nunca coloca no meio senão na hora de você dobrar você vai jogar o recheio pra cá então eu já boto o recheio aqui respeitando uma linha aqui no canto sem colocar recheio porque tem que grudar a massa com massa e apertar tem pessoas que jogam borifar água com aquele borifador e dá pra fazer sem borifar água também só coloca e aperta bem com a mão ou com o garfo não precisa ter o garfo não se quiser apertar só com a mão aqui dá certo bora rechear então olha só fazer aqui uns de frango não tenho variedade de recheio hoje porque o recheio fica até o critério né se quiser fazer de calabresa cebolada presunto e queijo tem uma variedade enorme de recheio salgado que vai longe é franguinha é top é franguinha é top né esse aqui é o padrão dele então ó eu coloco até aqui ó deixo um espacinho aqui um espaço aqui pra quê você colocar tudo assim ó você vai ficar comendo um pastel massa massa pra chegar no recheio então já bota um recheio assim ó pra toda mordida já encontrar o frango ali o recheio seja lá de queijo de carne eu vou fazer uns pastéis aqui doce não é só salgado não vou deixar aí uns 4 5 pastel aí pra fazer doce tenho aqui reservado ali uns esticadinhos esticadinhos é chocolate com morango é um tipo de um doce sensação traz pra nós aí Doug é isso aí mesmo não é qualquer lugar do Brasil que você vai encontrar talvez se você comprar pela internet caso não tenha na sua cidade caso não acha esse o Kit Kat que aí sim você encontra em qualquer mercado aí na sua cidade vou fazer só mais esse aqui de frango o que eu vou fazer agora aqui ó usar um requeijão é opcional se você quiser fazer só de frango sem requeijão é tranquilo também sem queijo eu vou usar requeijão e queijo tudo que tem direito não é não Doug não fica melhor? tá louco mas aí sensacional mas aí é de gosto tem gente que não gosta de queijo nem de requeijão claro que se for pra vender se for fazer você vai ter que ter uma cautela talvez até pesar o seu recheio mas se for pra comer é isso aqui ó agora o que eu faço aqui ó dobro a massa tira o ar de dentro ó aperta em volta assim pra sair o ar de dentro depois aperta bem aqui ó aí fica até o critério se você quer apertar com o garfo ou só com a mão tira o ar de dentro olha não esqueça tirar o ar isso é bom perigoso depois entrar óleo pra dentro do pastel estourar ficar com bolhas eu vou fechar todos os pastéis aqui e já vou mostrar o recheiano pastel doce pode ser usado com essa mesma massa tranquilo só muda o recheio fica até o critério qualquer recheio doce seja brigadeiro doce de leite nutella qualquer doce que você quiser colocar dá super certo fica muito bom olha só o que eu fiz já coloquei aqui então uns esticadinhos coloquei três lembrando que pode ser um kitkat caso não tenha esticadinho na sua cidade olha só vou colocar aqui a massa é um pouco grande tá mas isso daqui quando derrete ele dá uma andada ali dentro da massa tanto que eu não vou apertar aqui ó vou apertar mais aqui ó e aí quando derreter ele vai andar ali pela massa tá vendo ó aperta bem aqui ó pra não sair claro que esse recheio quando é doce ele é mais líquido então ele ferve ele tende a sair do óleo mesmo então deixa fritando menos tempo no óleo ali ele tira ele um pouco clarinho não pode ficar muito tempo no óleo é igual a coxinha coxinha doce é a mesma coisa não pode ficar muito tempo fritando senão vaza o recheio então o óleo ali já tá esquentando chegou na temperatura ali já vou mostrar pra vocês o grau aqui que eu frito é 170 graus tá quase já na temperatura apagou a luzinha aqui já vou colocar e mostrar pra vocês até daqui a pouquinho prontinho tá na temperatura certa 170 graus pode deixar até 180 graus eu gosto de 170 porque dá pra ele sair mais clarinho não precisa sair tão escuro não gosto ah não vai caber dois pastéis hein eu vou fritar um de cada aqui até cabe dois aí mas vai ficar um por cima do outro vai ter que ficar mexendo ó enchou rapidão hein esse é o verdadeiro pastel top demais agora 170 porque se não der você tenta de novo você tenta de novo vai tentando tentando até dá um que piada velha o eduto não tenta o eduto consegue consegue é bora dar uma viradinha nele daqui a pouquinho manda ele pro meio aqui que maravilha hein quem se compara com aquelas massas compradas quando tiver já douradinho aqui quase saindo eu já mostro pra vocês prontinho olha só o nosso pastel aí douradinho bem clarinho top demais olha só isso aqui olha isso ó ó sequinho crocante ainda não vou cortar vou deixar ele aqui vou fritar tudo e aí eu já mostro pra vocês todos fritos vou cortar experimentar aquela maravilha hum de dar água na boca hein e eu já volto prontinho o pastel aqui já fritei todos eles porém deixei um de cada aqui pra gente experimentar abrir então esse daqui salgado já deu uma esfriada pessoal vou falar a verdade porque eu já fiquei bastante tempo fritando era muito salgado olha esse franco com queijo em requeijão uma maravilha olha aí só isso aqui muito muito bom a massa bem crocante bem sequinha por isso que é importante fazer ela bem fininha porque depois ela dá uma enxadinha mesmo assim a massa é muito muito boa esse é o doce olha só esse é de esticadinho muito bom dá pra colocar mas se quiser né dá pra enxerar bem mesmo muito saboroso eu já experimentei e vou comer mais uma mordida aqui porque é muito bom isso aqui hum que maravilha muito muito bom uma delícia um espetáculo de pastel pessoal faz em casa vocês não vão se arrepender a massa é bem melhor do que aquela comprada e muito rápido e fácil de fazer vocês viram aí poucos ingredientes pessoal vou deixar meu Instagram aqui embaixo me segue lá tem um conteúdo muito bom e vou deixar um vídeo pra vocês aqui no canto da tela de pizza de frango com requeijão muito boa fácil de fazer pra família deixa muito like compartilha esse vídeo te aguardo no próximo fui tchau tchau tchau